E a Nubank está liberando uma ótima proposta para os clientes que tiveram os cartões de crédito cancelados por conta de atrasos na fatura. É isso mesmo galera, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar todas as informações referente a liberação da função crédito novamente para os clientes que tiveram a função crédito Nubank cancelada. Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. Se tudo isso é útil para você, então já deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que são postados toda semana. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de empréstimos, cartões e contas digitais. Pois é meus amigos, a Nubank está notificando alguns clientes, na verdade vários clientes que tiveram a função crédito do cartão cancelada. E se o cliente efetuar o pagamento da dívida, ele pode conseguir o cartão de crédito de volta. Mas atenção, fique de olho no seu aplicativo e também na sua caixa de e-mail, para você conferir se tem de fato essa novidade para você. E se você já recebeu isso, se você renegociou, pagou à vista, deixe aqui nos comentários para saber de fato se foi liberado o limite ou não. Lembrando que esse comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Bom pessoal, como vocês podem ver aí na tela, a notificação fala o seguinte. Seu cartão de crédito de volta para a sua vida, quero meu cartão de crédito de volta. Então se você clicar em nossa opção, basicamente você vai ver qual o valor que você tem que pagar, a vista ou parcelada. E a outra notificação, continuando o e-mail, é essa daí que vocês veem, que fala o seguinte. Que tal negociar a sua dívida? E de quebra, reativar o seu cartão Nubank com R$1.000 de limite? É uma ótima oportunidade para organizar suas finanças e voltar a aproveitar todos os benefícios da Nubank. No app você encontra condições especiais para negociar à vista ou parcelado e escolher o que funciona melhor para você. Assim que a sua dívida for quitada, seu cartão será reativado automaticamente em até dois dias úteis. Acesse o aplicativo e confira as opções de pagamentos disponíveis para você. Então meus amigos, basicamente é isso. Essa é a informação que a Nubank está liberando para vários e vários clientes a respeito da negociação da dívida. Se efetuar o pagamento, vão acabar tendo o cartão de crédito de volta em até dois dias úteis após conferir o pagamento. Caiu lá no sistema o pagamento, então após dois dias você já recebe o limite no seu cartão de crédito. Mas atenção, tem um detalhe aqui muito importante. Quem renegociar para fazer o pagamento parcelado é uma situação. E quem quitar o débito à vista já é outra situação. Como vocês podem ver na tela, fala o seguinte aqui, a notificação. Aviso importante. A reativação do cartão de crédito ocorre em até dois dias úteis após a confirmação do pagamento. E olha aí, pagamento à vista após confirmação. E o pagamento parcelado após a última parcela ofertada até o dia 5 de dezembro de 2024. Então, se você efetuar o pagamento total, após a confirmação do pagamento, esse limite é liberado. Agora, se você fizer o parcelamento após você pagar a última parcela, daí então que esse limite ficará disponível para você. E aí, será que vai dar certo essa função? Deixa aqui nos comentários. E se você também conseguiu aí quitar o seu débito e reativar o cartão, deixa aqui abaixo qual foi o valor de limite liberado para você. Pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos ativando o sino de notificação. Forte abraço e até a próxima! E até a próxima!